Chegou, senhoras e senhores! Chegou no Brasil a nova, o novo esquema da Playstation Plus, né? Um Playstation Plus agora com catálogos, com níveis de assinatura, tudo ficou muito mais complexo, tudo ficou muito mais profundo agora no sistema da Playstation Plus. Finalmente chegou hoje e eu já assinei aqui a Deluxe pra mostrar pra vocês, pra trazer como funciona, também pra dar algumas dicas de navegação, porque eu achei que a navegação não tá tão legal, já ficou, a gente já começou falando mal. Não, mas só a navegação não tá muito intuitiva, então a gente vai conversar sobre preços, sobre navegação, sobre o que eu acho que vale ou não a pena, mas coincidentemente na hora que eu tava gravando isso, chegou uma caixa gigante da Playstation em comemoração ao dia de hoje, aí é muito importante pro Playstation, né? Pra Playstation estar ampliando esse sistema de assinaturas aí pro mundo, né? Pra vários outros países. E aí dentro dele veio esse roupão, ó! O roupão tem o meu nome, ó! Que chique! Tá ao contrário pra vocês, tá espelhado, mas é Patife, tá? Juro pra vocês. Enfim, então vamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre a Playstation Plus, o novo sistema Playstation Plus, mostrar algumas coisas que eu acho que vale ou não a pena, e conversar um pouquinho, tá? Vamos começar falando de preço? Já vamos direto falar de preço aqui, direto tô aqui no site, porque eu já assinei o meu, então aqui é o melhor jeito da gente enxergar, mas resumidamente, então, você tem o Essential, o Extra e o Deluxe. O Essential é a Playstation Plus que você já conhece, então você tem, por exemplo, os jogos mensais, Playstation Plus, você joga online com o Playstation Plus, e você tem descontos exclusivos, coleção Playstation Plus, SharePlay, tudo aquilo de sempre, por R$35, R$34, R$90, 3 meses é R$34, R$90 e 12 meses. 12 meses é a hora que, de fato, o preço reduz bastante, que vale a pena. Então, porque, por exemplo, se você... Aqui tá R$35, mas assinando 12 meses, você paga menos de R$20 por mês, né? Então, acaba que compensa mais você ir por 12 meses. Vocês vão ver que é um padrão em todas as naturas. Aí vem a Extra, que na minha opinião é a hora que o bagulho fica louco, tá? Eu acho que a Extra é um negócio que tá valendo bem a pena, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Mas o mês da Extra tá R$52,90, R$139,93 meses e R$339,90 12 meses. De novo, 12 meses compensa muito, você paga menos de R$30 por mês na 12 meses. Então, eu acho que é a que mais vale. E vem por último, né? Ela adiciona o catálogo de jogos e avaliações de jogos. E aí vem a Deluxe, né? A Deluxe você tá pagando R$60 por mês, mas 12 meses fica menos de R$40,00, né? Porque se fosse R$30,00, daria 360, daria um pouquinho mais de R$30,00. Entre R$30,00 e R$35,00 aí o plano Deluxe, tá? O que adiciona é o catálogo de clássicos, tá? Praticamente isso. E aí tem aí as avaliações de jogos que eles falam aqui também. Mas o negócio mesmo que faz a diferença toda é o catálogo de clássicos, certo? Então, enfim, você vai ver aí o que se encaixa no seu orçamento. Vamos pra gameplay? Vamos pra gameplay não. Vamos pro console aqui. Se você atualizou seu Playstation hoje, no Playstation 4 já apareceu ali a abinha, né? Catálogo Playstation Plus. E na Playstation 5 apareceu aqui em cima a aba Playstation Plus Deluxe. A gente vai clicar aqui e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. A interface pra mim não tá legal, não tá intuitiva, não tá muito fácil de navegar. Mas dá pra se achar, tá? Se você fuçar um pouquinho, você vai se achar. O método mais prático pra mim é esse aqui. Você tem os benefícios baseados no seu nível, né? Então, essas que tem a barrinha branca são as Essentials. Você que for extra tem aqui já o catálogo do Playstation Plus. E aqui na Deluxe você tem o catálogo de clássicos, tá? Então aqui é bem visível pra você ver qual que é a diferença de cada um dos planos. E caso, por exemplo, eu quero ver a Playstation Plus. Você clica aqui e você já vai direto pra parte aí, né? Ele tem uma explicaçãozinha de como funciona e você já vai direto pra parte desde os principais títulos, né? Você vindo aqui pro fundo, você tem um Exibir Tudos. A coleção do Playstation Plus você provavelmente já conhece, né? A coleção do Playstation Plus, ela tá no Essential. É aquele basicão, é o Essential, é o você tem que jogar se você tiver este console, certo? Então, resumidamente, é aquele classicão que a gente já conhece, só jogo robusto, só jogo muito bom. Só jogos que você com certeza vai se divertir bastante. Pra mim, o grande diferencial vem agora. É o catálogo de jogos da Playstation Plus. E esse é o grande catálogo de jogos, certo? E aqui tem jogo pra caramba, né? Esses aqui são os jogos... Deixa eu ver como que eles separaram essa parte aqui, ó. É, aqui estão os Playstation Heads, aqui... Mano, aqui tem jogo pra família. Aqui tem uma parte bem robustinha de bons jogos pra você também. Então, você pode ver que aí você tem um pouquinho mais de jogos, né? E aí vem o próximo nível que é o catálogo. Então, mas ó, você vê como fica, né? É difícil, porque aqui a coleção é que é a catálogo. Mas não é a catálogo completa, tá? Porque a catálogo completa é essa aqui. Na verdade, é aqui que o bagulho fica louco, senhoras e senhores. O catálogo de jogos é aonde você tem aí, mano, pra lá de... Mano, isso aqui é tudo jogo, tá? Tudo jogo. Então, é aqui que o negócio fica louco, tá? Mas como eu falei, vocês veem como a navegação, muitas vezes, ela não é muito clara, né? De como as coisas estão completamente bem divididas, enfim. Mas aqui eu vou dar uma passadinha rápida, mas como vocês verem, a gente tem uma variedade absurda de jogo, né? É aquele, mano... E pra mim aqui é onde me pega, porque eu sou o cara que no final de semana eu gosto de sentar ali na sala, ligar meu videogame e procurar um jogo que eu vou jogar naquele final de semana. Mano, a maioria desses jogos eu acabo nem zerando, mas... A não ser que me pegue muito. Mas, mano, mas eu quero abrir um jogo, às vezes eu quero jogar... Pô, hoje eu tô vindo jogar sinuca, hoje eu tô vindo jogar pesca. E aqui é onde tem muita... Ó, Moonlighter tá aqui, Moonlighter é pequeno. Enfim, então aqui é onde tá realmente a grande quantidade de jogos. Tá, Patife? E a Deluxe, né? Porque você já mostrou aí a plan... O Essential, você mostrou a Extra. Cadê a Deluxe, né? Ó, e aí fica a minha dica também de navegação. Eu acho que o jeito mais fácil de você chegar na grande diferença da Deluxe é você indo aqui na aba de coleções, tá? Por quê? Porque aqui na aba de coleções você vai descer pra parte catálogo de clássicos e vai tá dividido os clássicos. Os clássicos são divididos em PS1, Play 2, PSP e remasterizações. Mas é tudo clássico, tá? Ou seja, a Deluxe tem essas listas de maneira diferenciadas, tá? E é muito difícil, porque se você tá, por exemplo, na Novidades aqui e você vai, por exemplo, lá naquela, nessa linha que eu mostrei aí das diferenças, aí você tem aqui, ó, catálogo de clássicos. Aí você clica no catálogo de clássicos e aí ele não te joga as remasterizações, mano. Ele te joga só os clássicos Play 1, Play 2, PSP. Enfim, de novo, navegação não está muito legal. Pra mim é um grande defeito aqui. Mesmo você ver, mano, eu já... Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, eu já entrei antes, eu já olhei e eu ainda me perco um pouquinho. Então a navegação, de fato, não é das mais legais, tá? Mas beleza, mano, aqui você tem a parte de benefícios, né? Então, como eu falei, tem os jogos do PlayStation Plus, clássicos, coleção, nananã. Os descontos exclusivos que vocês tiveram. Mas eu vou falar agora um pouquinho sobre a Deluxe. Por quê? Porque a Deluxe, o grande diferencial dela, né? Eles falam, ah, o teste de jogos... Eu não ligo muito pra teste de jogos. Desculpa que o Barry ficou bravo. Eu não ligo muito pra teste de jogos. Eu não sou o cara que fico testando o jogo pra comprar. Eu não acho que, inclusive, isso ajuda muito. Antes de falar dos clássicos. Eu não sou o cara que, mano, que eu pego aqui a parte de avaliações de jogos e eu preciso jogar duas horas de Biomutant pra saber se ele vale a pena, tá ligado? Tipo, baixar a avaliação, né? A avaliação do jogo completo de duas horas incluído. Não sou, nunca fui o cara de jogar demo pra decidir se ia comprar ou não um jogo. Então, pra mim, isso aqui é um negócio que, né, entendeu? Tipo, não serve. Eu prefiro pegar um review de alguém que eu conheço, pesquisar um pouco sobre o jogo. Pra mim é muito melhor do que esse negócio da avaliação. Não me pega. Então eu vou simplesmente ignorar esse negócio da avaliação. E aí eu vou pra parte, de fato, aí dos jogos clássicos, tá? Como eu falei, eles são divididos em duas partes, né? Tem o catálogo de clássicos Play 1, Play 2, PSP. E aqui você tem alguns bons jogos, tipo Jack, o Epscape é bem legal, você tem Red Faction, Wild Army, você tem Star Wars. Nossa, são três Star Wars, inclusive. Você tem Worms Armageddon. Eu amava esse jogo quando era mais novo. Nossa senhora. World Party. Você tem Echo Chrome. Você tem Siphon Filter. Eu não sei se é Siphon ou Siphon Filter. Mas eu amava esse jogo quando era pequeno. Você tem, inclusive, um Resident Evil Director's Cut aqui, que é bem legal também. Todos esses são jogos aí. Play 1, Play 2, PSP, tá? Eu acho esse catálogo, por si só, pouco robusto, tá? Eu acho que são poucos títulos. Cara, eu não sei se eu... Ah, vou parar pra jogar o... Não sei, não sei. Parar pra jogar o Red Faction? Não sei, tá? Não me agradou muito esse catálogo aqui, não. Apesar de ser legal. Eu entendo o valor que ele tem. Não é um catálogo que me pega. Aí a gente vai pro de remasterizações. Esse me pega um pouquinho mais. Então eu tô doido pra jogar o God of War 3 de novo. O Heavy Rain é um jogo muito bom. Tem todos os Bioshocks aqui. Tem um, o dois e o Infinity. Tem um Borderlands 1. Tem o Resident Evil Remastered 1. Esse aqui também, porra, me pega muito. Então, assim, essa lista aqui, ela me pega um pouco mais na Deluxe. Ela é um pouco mais legal, ao meu ver. Mas ainda assim, quando eu avalio as duas, eu espero mais, tá? Eu espero bem mais, pelo menos, dessa parte dos clássicos aqui. O PlayStation, mano, tem jogos absurdos na história aí. E eu, cara, enfim, senti um pouco de falta de um catálogo mais robusto na Deluxe. Afinal de contas, esse é o grande diferencial da Deluxe. São os jogos clássicos, mas eles não me pegaram, né? Aqui também tem o Ubisoft Plus, né? Eu não sei direito onde que o Ubisoft Plus entra aqui. Mas, enfim, tem os jogos da Ubisoft aí também. Enfim, manos. Aqui não me pegou, tá? Não me pegou, não me pegou. Eu acho que a melhor parte de toda essa brincadeira, de fato, é o catálogo de jogos, tá? Esse aqui é o catálogo de jogos. É aqui que o negócio fica louco. É aqui que eu vou querer, no final de semana, abrir, escolher um jogo. Talvez fosse até uma roleta. Pra você fechar o olho, rodar assim, ó. Vou jogar esse. Pá, enigma. Cara, eu queria jogar mesmo esse jogo. Enfim. Então, isso aqui me pega muito mais, né? Você tem grandes jogos. Você tem o Returnal, que é um baita jogo. Você tem o Guardiões da Galáxia. Você tem o Dead Stranding. Você tem o Zero Dawn. Tem muito jogo bom. Bloodborne, né? Mano, aqui é onde me pega, tá? Esse é o lugar que me pegou. Pra mim, no final das contas, eu acho que o Extra é o melhor. Eu ainda acho que não tá sólido o suficiente o Deluxe pra valer a pena o investimento mais alto. A não ser que tenha um jogo que você quer muito, inclusive. Você pode dizer aí nos comentários. Pô, Patife, eu queria muito jogar aquele jogo do Deluxe. Eu acho que eu vou assinar o Deluxe e tal. Mas assim, mas a princípio, o que me pega mesmo é esse catálogo aqui. Tá grandão, tá legal, tá robusto. Tem bastante coisa. Bastante jogo que eu queria ter jogado e não joguei. Bastante jogo que eu gostaria de jogar novamente. Então, de maneira geral... Cara, tem um jogo de poker. Faz ideia isso aqui. É Texas, será? Por Holden? Que doideira, né? Vou até baixar. Depois vou testar. Enfim, manos. Então... Eita, nós. Quebrou tudo. Então fica a minha avaliação aí. Quero saber de vocês, né? Como eu falei, mano. Eu gosto do catálogo. Eu acho importante. Eu achei muito importante isso aqui. Principalmente pra comunidade de Playstation aí. Vai ter um catálogo pra navegar tranquilão, né? É muito gostoso você pegar um jogo, jogar 5, 6, 7 horinhas. Falar, ah, foda-se. Quero outro. Eu gosto. Acho que tá bem legal. Tá bem sólido. E tô muito feliz que finalmente aí chegou no Brasil, né? O sistema de assinaturas, né? Ó, Hotline Miami, velho. Caraca, o 2. Deu 2 e 1. Que o meu também passei por ele e vi. Enfim, mano. De novo. Tem, tem... Eu gostei, tá? Gostei. Tô feliz. Eu acho que eu não iria pro Deluxe, tá? Eu assinei o Deluxe e eu vou manter o Deluxe aí. Porque eu quero exatamente acompanhar as novidades da Playstation. Então quando a Playstation anunciar, ó, colocamos no catálogo. Esse é o tipo de coisa que eu tô bem empolgado, né? Então, tipo, eu tive a Playstation a vida inteira. Então, eu sei que tem muita coisa ali dos clássicos que eu quero muito jogar. E que, mano, beleza. Eu poderia me esforçar e correr atrás. Mas não, mas eu quero que os caras me entregue mesmo. Então, é o que eu vou ficar mais de olho, assim, do Deluxe. Mas, no geral, o catálogo de jogos do Extra tá valendo muito a pena. E o Essentials, pelo menos, ele... A Playstation Plus está mais clara, né? Então, nesse sentido, né? Você abre aqui e você vai ter aí, pelo menos, pô, Cacara, qual que são os jogos do mês, né? Então, jogos mensais, você vai clicar aqui e vai aparecer aí na sua tela os jogos mensais, né? Então, pô, tá o God of War, tá o Narutão, tá o Nickelodeon, o All Star Brawl. Então, pelo menos, isso aqui já ficou mais claro, mais prático. Ah, não, eu quero ver os descontos exclusivos. Pá, aqui vão ter os descontinhos que você tem. Então, assim, de maneira geral, isso aqui ficou bom e ficou prático. A navegação poderia melhorar e eu acho que os maiores defeitos hoje estão na Deluxe, tá? Eu acho que a Deluxe, ela ainda é a que a minha... Ela me apresenta dificuldades na hora que eu for explorar, né? Então, na hora que eu vou navegar a Deluxe, ela dificulta um pouco pra mim. Ah, e eu não acho que o catálogo ainda está muito incrível, tá? Então, a diferença de preço aí, eu, por exemplo, esse mês, é... Não sei, não sei, não sei, não sei se eu vou conseguir. Talvez, mano, pra não dizer que eu não vou jogar, talvez eu jogue esse jogo do Resident Evil... O remaster do Resident Evil que eu não joguei. Ah, então, talvez seja um dos jogos que eu... Que eu jogaria da Deluxe, assim, esse mês. Se eu conseguir um tempinho, talvez eu jogue. Mas seria ele, né? Eu não me vejo mais parando de novo pra jogar Bioshock, sei lá. Mas, enfim, mais de vocês. Quero saber o que vocês acham. É jogo demais, tá? Muito legal. Que bom que chegou aí o novo sistema PlayStation Plus no Brasil. Mas quero saber a opinião de vocês, mandem aí nos comentários. Tamo junto, espero que tenham gostado. É nóis. Um beijo do Patifão. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.